Pecuaristas de leite tentam controlar dívidas para manter a atividade. Quem traz mais informações do mercado pecuário de leite é o leiloeiro Moacir Naves. Acompanhe o Paracatu Rural aí na sua Smart TV, inscreva-se em nosso canal no YouTube Paracatu Rural e também marque o sininho para receber notificações, hein? Dá aquele joinha nos nossos vídeos também. Mercado do Leite O preço do leite captado em maio registrou mais uma alta pelo sétimo mês consecutivo, 9,8% frente ao mês anterior, chegando a R$ 2,71,14 por litro na média Brasil, do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc USP. O preço do leite ao produtor rural acumula avanço real de 30,4% no acumulado deste ano. Os valores foram deflacionados pelo IPCA de maio. Segundo dados do Milk Point Mercado, a baixa oferta de leite no mês de maio em todo o Brasil, impactada também pelas enchentes no Rio Grande do Sul e aliada aos aumentos dos preços de venda dos derivados, refletiu no aumento mais acentuado no preço do leite no último pagamento. Para julho, mesmo com a retração no volume de vendas e nos preços das indústrias ao longo de junho, a expectativa é que o preço do leite recebido pelo produtor passe por mais um pequeno ajuste positivo, atingindo assim o valor máximo do ano, conforme as informações do portal Milk Point. Sobre o mercado pecuário de leite, Moacir Naves tem mais detalhes e destaca os negócios realizados nesse setor. Segundo ele, produtores têm procurado contornar as dívidas provocadas pela crise no setor para adquirir animais em suas propriedades. Olá produtor, falamos aí a respeito do gado leiteiro agora, durante esses dias nós fizemos alguns leilões de gado de leite e eu gostaria de aproveitar e compartilhar com vocês alguns resultados. Muitos dos pecuaristas assistiram e comentaram comigo a respeito desse leilão que nós fizemos em Campinheiro. Foi oferecido aproximadamente 200 vacas no leilão, o mercado teve alguns posicionamentos fortes ao mesmo tempo e ao mesmo tempo teve uma dificuldade muito grande para ser vendido. O que é que eu notei dentro desse leilão que nós realizamos? Um leilão que teve uma participação de um banco oferecendo um refinanciamento para o produtor rural de juros baratos durante o ano, parcelando em 36 vezes e o leilão todo foi processado em 5 parcelas. Entrada 30, 60, 90, 120 e muita gente perguntou, ah, por que o produtor não quis fazer aquelas parcelas de 30 parcelas e 15 pagamentos? Isso foi um dos motivos que o mercado não está tendo muita movimentação de gado leiteiro. Por que? Existe muito débito ainda dos leilões anteriores, eu vou ser bem franco com vocês, eu não vou ficar rodeando, existe muito débito ainda. E esses produtores rurais ainda precisam de sanar, receber isso aí. E agora eu observei que nas regiões onde o leite é muito mais forte do que o nosso aqui, sul de Minas, o noroeste de Minas Gerais, eles estão fazendo um leilão em 5 parcelas, 6 parcelas, 15 enais, que dá o que? Aproximadamente 3 meses. Nós combinamos nesse leilão para a gente fazer um parcelamento curto, resumido, 5 pagamentos, seria uma parcela de entrada e mais 4, foi um dos grandes fatores da gente ter feito esse leilão. Resultado dentro desse leilão foi muito satisfatório dentro desse tipo de parcelamento, falando em 5 parcelas. Já no refinanciamento, esse aí não foi tão satisfatório assim para o banco, não foi muito viável. Por que? Fizemos o leilão e teve muito pouca procura ao banco para fazer o refinanciamento. Por que? Eu acredito que o produtor rural já está meio escolado dessas parcelas e desse dinheiro que vai ficar devendo a longo prazo. O leite é um mercado muito incógnita. Hoje ele tem um valor, semana que vem ele tem outra, no mês que vem ele tem outra. Ah, teve uma alta no preço do leite, semana retrasada. Tá, tudo bem, mas essa semana já saiu uma notícia que o leite vai abaixar. Então, não adianta nem você fazer uma nova pensamento do que é que o mercado vai acontecer. Mas foi muito satisfatório. Vacas entre 10, 12, 15, 18 mil reais foram poucas elas vendidas dentro desse leilão. Vacas entre 6, 8, 3, de 5 a 8 mil reais parcelados em 5 pagamentos foram basicamente 90% do gado que foi vendido. Então, assim, a gente tem visto que o produtor precisa de fazer a reposição, não quer agregar a uma vaca de alta produção porque ele está com medo de comida, ele está com medo do preço da ração, ele está com medo do insumo ficar um pouco mais caro, mas ele tem uma visão que ele produzindo um pouco menos, ele se mantém dentro da fazenda, agregando um menor valor ainda nessas vacas que ele comprou entre 5 a 8 mil reais. E o resultado foi muito satisfatório dentro dessa categoria. Já dentro da categoria das vacas um pouco mais elevadas nos preços e nas condições, foi menos satisfatório. Tivemos aí aproximadamente 20% só desses animais que foram vendos. O outro deu em torno de 65, 70% de venda dos animais. Mas eu vejo que o mercado do gado leiteiro ainda tem uma possibilidade muito grande ainda de reverter essa situação e a gente produzir um leite de qualidade com custo-benefício barato ainda para a gente sobreviver ainda nessas nossas propriedades. Ok? Gente, um forte abraço para vocês. Semana que vem nós estaremos de volta com mais um relato aqui no Paracatu Rural. Tchau, tchau. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que Te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural São Como o seu programa Para o seu programa Após a Morteло Participação Apósal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto